Olá seres humanos e seres sobrenaturais, tudo bem com vocês? O ano de 2024 está sendo um bom ano para os filmes de terror, vocês não acham? Tivemos muitos filmes que eu particularmente achei muito bons, como Imaculada, A Primeira Profecia, Abigail, Entrevista com o Demônio, Infestação, fora os filmes que ainda vão sair, que estão prometendo muito. E outro filme que saiu recentemente e eu gostei foi esse, Audit. É um filme irlandês que atingiu 96% de aprovação no site Rotten Tomatoes, e que está recebendo muitos elogios por aí, além da notoriedade nos festivais. Eu assisti esse filme em uma madrugada e assisti daquela forma que eu gosto, com fones de ouvido no escuro total e sem saber nada sobre o filme. Fiquei totalmente imerso, o filme me causou um arrepio bem gostosinho, e o clima sombrio e a trilha sonora ajudaram a causar essa imersão. E ele também soube usar muito bem o recurso de jumpscare. Sem falar que eu achei a história muito interessante. É aquele tipo de história que envolve um mistério, misturado com algo sobrenatural e também um pouco de slasher talvez. Ele vai entregando as coisas aos poucos, e a gente acha que é sobre uma coisa, mas depois o filme dá uma virada, a gente acha que é outra coisa, mas no final tudo se encaixa perfeitamente. Eu achei o filme um pouco diferente do que os últimos filmes que eu assisti, mas também não estou dizendo que é uma coisa inovadora, nunca feita antes na história do cinema. E se por acaso alguém se interessar em assistir, recomendo que assista dessa forma, no escuro da madrugada, com fones de ouvido e sem saber muito sobre o filme. Mas se você ficou curioso, no filme vemos um casal que está em uma casa nova. A mulher chamada Danny, passa a noite sozinha na casa, pois o seu marido, o Teddy, está trabalhando à noite. Ele trabalha em um hospital psiquiátrico. Ela ouve alguém batendo na porta e vai ver quem é. Vemos um homem meio suspeito, que diz que ela está correndo perigo, pois ele viu alguém entrando na casa quando ela estava do lado de fora. Naturalmente, a mulher fica desconfiada disso e não acredita nele. Não o deixa entrar. Mas ela ouve barulhos no andar de cima. Então talvez isso seja verdade? Mas mesmo assim, ela não o deixa entrar para ajudá-la. E ele vai buscar ajuda. Mas de forma súbita, o filme faz um salto temporal. Não sabemos o que aconteceu com Danny. Então fica esse suspense. Um ano após isso descobrimos que ela morreu. E um ano após sua morte, a irmã gêmea de Danny, chamada Darcy, vai até a casa. Ela é vidente, coleciona itens amaldiçoados e tem o poder de saber sobre o passado de uma pessoa, apenas tocando em um objeto pessoal da pessoa. Ela acredita que a história sobre o assassinato de sua irmã está meio esquisita, mesmo que o caso já tenha sido resolvido. O suposto assassino está preso, mas ele também é assassinado por algo que parece ser sobrenatural. Então, a irmã vai até a casa para entender o que aconteceu e quer se vingar pelo verdadeiro assassino de sua irmã. Tá, eu sei que eu contando dessa forma, talvez não seja muito chamativo. Talvez eu não saiba fazer uma sinopse de filme, mas o filme é muito bom. Temos ótimas atuações, principalmente das duas irmãs gêmeas, que são interpretadas pela mesma atriz, mas que conseguem fazer as duas personagens muito diferentes, com energias diferentes, olhares e posturas diferentes. É como se a atriz realmente incorporasse a dor e determinação da personagem Darcy, a irmã vidente. Temos uma outra personagem no filme, que é a nova namorada de Ted. No começo, vemos ela aborrecida com a presença da irmã de Dany na casa, mas, aos poucos, ela vai ficando cada vez mais aterrorizada com os acontecimentos. E um outro personagem é esse homem de madeira, que Darcy leva para a casa, alegando ser uma herança de família. É uma coisa muito sinistra, e sua presença no ambiente se torna inquietante, que vai aumentando a tensão. Claro que o filme também tem alguns clichês, mas tudo bem, não me incomodou, pois tudo é compensado com as outras qualidades do filme. A história perturbadora, o clima arrepiante que vemos desde o começo, o mistério, o cenário que acaba desenvolvendo um papel fundamental, como se fosse um personagem também, pois o filme todo praticamente se passa nessa casa, o que cria também uma atmosfera claustrofóbica. Bom, é um ótimo filme, que oferece arrepios e intrigas psicológicas, e que conseguiu me envolver. E que conseguiu me envolver? Tchau! Obrigado.